Salve lindões, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar rankeando todas as skins do Halloween, já contando com as novas skins, hein? Eu já tinha feito um vídeo desse no passado, só que tava faltando algumas skins, e tinha outras skins que nem era do Halloween. Ou tinha dois temas, as skins que tem dois temas não aparecerão aqui, que é a Colette Inspetora, a Penny Guaxinim, aquele bô vermelho e a Zombib. Beleza? Então vamos lá, mano. Ao todo eu vou rankear 16 skins, tem alguns recolores aqui, dois no caso. E eu vou estar rankeando elas como F, que é feia, ok, gosto e amo. Vamos começar com a skin polêmica aqui, que ninguém gosta, que é a do Brock, que é o Brock Zumbi, que tá mais pra vampiro. Eu gosto muito dessa skin, ela custa 29 gemas, eu acho que isso vale super a pena, pelo preço dela, então eu vou deixar no gosto. A próxima skin já foi a minha skin favorita aqui no Brawl Stars, hoje em dia não é mais, eu acho que ela tá um pouquinho defasada, por causa do tempo e tal, mas mesmo assim eu vou deixar ela aqui no gosto também. A próxima skin é do Eugênio, que é o Eugênio do Pântano, eu não lembro quanto essa skin custa. A da Piper eu acho que era 149 gemas ou 79, esqueci também. Eu acho essa skin aqui feia porque ela é um monstro, mas eu gosto dela, eu teria. A próxima skin, lindões, a próxima skin é uma das skins mais simples de todas, que o Squeak virou um fantasma. Ele tá todo branco ali, e o único detalhe é que ele tem um cadeado ali no peito, eu acho que tem uma mochilinha nas costas também. Mas eu amo esse skin, mano, amo muito mesmo, acho ela muito linda e fofa, com certeza eu vou deixar aqui no amo a primeira skin. Mais uma skin de fantasma aqui, no caso agora é do Leon, que é o Leon Fantasma. Mais uma skin que é simples, que eu gosto muito, eu acho muito linda essa skin também. Ela tem com certeza mais detalhes do que o Squeak, e talvez ela seja até um pouquinho mais bonita também, tá, mano? Eu vou deixar ela no amo também. E não esqueça de fazer a sua lista aí nos comentários, não precisa comentar todas, só comenta o seu top 3 skins mais bonitas, que você mais gosta, tá bom? E lembrando, esse vídeo aqui eu tô fazendo 100% baseado na minha opinião, tá bom? Growing Style, essa skin aqui veio por sorteio, ou por 149 gemas, essa aqui eu acho que eu tô certo. Cara, na fotinha aqui é uma skin muito feia, né, mano? Muito feia. Lá dentro do game ela é até legalzinha, mas eu nem lembro como que ela é. Ela é uma skin bem rara, pra ser sincero, eu quase nunca vejo ela dentro do game, se pá, eu nunca vi, talvez? Não sei, eu não lembro. Mas eu vou deixar aquela no F, mano, em comparação às outras não tem como, ela é mais feiazinha. Consegue ser mais feia do que um monstro, do que o Eugênio aqui, né, mano? Vou deixar no F. O Conde P, mano, eu acho da hora também, bem bonitinha, eu teria. Não é minha skin favorita do Mr. P, mas eu acho da hora, mano, bem feita. E se eu não me engano, essa skin custa 79 gemas, tá? Ah, e essas skins de Halloween, a maioria delas, não todas, estão com promoção na loja. Se você tiver gemas sobrando aí, você pode comprar alguma delas. E essa aqui, sua abóbora, ela tá com promoção, que é a próxima skin que vamos sanquear. A roupa dela, eu acho perfeita, mas a cabeça dele de abóbora, eu acho que poderia ser melhor. Por esse detalhe, eu não vou deixar no amo, mas vou deixar ela no gosto. Mas eu acho ela linda, mano, acho ela linda. A rosa esqueleto aqui é bem parecida com a Piper, né, só muda as cores. Na verdade, muda muita coisa. E ela é até mais completa do que a Piper, né, mano? Mas eu prefiro a Piper, mas eu gosto dessa skin da rosa também. Ó, chegamos aqui nas skins que receberam recolor. Que é da Shelly Bruxa, recebeu um recolor com essa daqui. Ficou bem mais legal, na minha opinião. Nessa skin aqui, a Shelly se chama Feiticeira. Shelly Feiticeira, pô, ficou bem mais legal, né, mano? Mais completinha. Tem a vassoura que ela fica voando ali, o bichinho dela mudou também. A Shelly Bruxa, eu vou deixar ela no gosto. Já a Shelly Feiticeira, eu acho que melhorou, e melhorou muito a Shelly Bruxa. Eu vou deixar ela no amo, mano, com certeza. Ficou linda demais essa skin. Supercell, eu quero essa skin, hein? Diminui minha bicam aqui, porque começou a tampar, beleza? Vamos prosseguir aqui. A próxima skin é do Leon Lobisomem. Essa skin também recebeu um recolor. Essa segunda skin do Leon aqui se chama Leon Lobo Branco. E a azul é Leon Lobisomem. Cara, eu gosto das duas skins. Falar pra vocês que eu já gostei mais da skin do Leon Lobisomem. O jeito que ela anda dentro do game não me atrai tanto. Eu acho que poderia ser melhor. Hoje em dia, eu não amo mais essa skin. Eu já amei antes. Pra mim, ela era uma das melhores. Hoje em dia, não é mais. Do Brawl Stars Tudo. Então, eu vou deixar ela aqui no gosto. E o branco, mano, eu acho que ficou legal também. Parece um lobo cinzento. Parece... Não, deve ser. E eu gostei também, mas eu não achei nada demais. Então, eu vou deixar só no gosto mesmo. Cara, parar pra pensar aqui. Eu não coloquei nenhuma skin de Halloween no ok. Não vou colocar. Porque essa skin nova aqui, mano, do Fang. Ele se chama Fang Abóbora. Eu acho que o nome ficou muito ruim. Poderia ser qualquer coisa, menos abóbora. E ficaria bem melhor, mano. Não tem como, né, gente? Gente, essa skin aqui é do Super Cell Make. E a skin do Super Cell Make, normalmente, é muito boa. E com certeza, eu vou deixar no amo aqui, mano. Que ela é muito linda. Perfeita. E sim, mano. O tema de Halloween é muito top. Porque a maioria das skins aqui são boas, né, mano? Só uma que eu coloquei aqui no F. Só uma que eu achei ruim. O resto, todas elas, eu gostei muito. Agora, bateu uma curiosidade. Tem alguma skin do Halloween que você não gosta? Deixa aí nos comentários, beleza? E eu vou estar deixando um vídeo aí do lado agora. Se você quiser assistir mais vídeos aqui do Shimuzão, é só você clicar aí agora, beleza? Beleza?